Gente, tudo bem? E aí, começando mais um vídeo pra falar sobre Boca Zero e Santos Zero. Pós-jogo, depois do primeiro confronto pelas semifinais da Libertadores, né? Um resultado perigoso, mas bom. É bom, mas a gente tem que tomar cuidado. Entenderam? É um resultado bom, mas a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que ganhar o jogo aqui. Isso nos obriga a ganhar o jogo aqui de qualquer jeito. Não pode empatar, tem que ganhar. Aqui a gente tem que entrar 100% ligado, 100% concentrado, pra gente conseguir fazer os nossos gols e sair com a classificação pra final. O VAR, mais uma vez, nos prejudicou. Aquele pênalti foi uma vergonha. Eu fiquei até de madrugada pensando naquela bosta daquele pênalti que o juiz não deu. E, gente, hoje saiu o áudio dos caras falando lá na sala do VAR. Deu pra ouvir os caras se falando hoje. Saiu hoje, né? Porque o Santos solicitou que a Comebol mandasse o áudio pra ouvir, né? O áudio do VAR. Os caras falaram que não foi pênalti aquilo ali. Como é que pode um negócio desse? Como pode o cara falar que não foi pênalti aquilo ali? Sabe, meu? É uma palhaçada isso. Mas, sabe, é uma palhaçada porque, meu, a gente tá cansado já. É no Campeonato Brasileiro, é na Libertadores. Na Libertadores, a gente já devia saber, né? Porque eles adoram beneficiar time argentino, né? Então, é contra tudo, contra todos. É contra o VAR. É contra tudo e contra todos mesmo. Rapidinho, agora eu vou mandar um recado. Antes de analisar o jogo, eu vou mandar um recado pra torcida pessimista do Santos. Meu Deus, os caras não acreditam no time. Ontem, antes do jogo, teve cara que falou que prefere ser eliminado pro Boca do que ser vice pro Palmeiras. Vocês não acreditam no time, né? Vocês não acreditam no time. Caramba, velho. Pelo amor de Deus. Cala a boca aí. Para de falar besteira aí. E acredita no time. Confia no time. Torce pelo time, meu. A gente tem chances reais de ser campeão da Libertadores. Faltam dois jogos. Faltam dois jogos. E a gente tem chances reais de ser campeão da Libertadores. A nossa chance é real. Não é mais um sonho. Tá muito perto de se tornar uma realidade. E esses caras continuam falando besteira em rede social. Não dá pra entender esses torcedores. O jogo foi o seguinte, né? Começou aquela pressão. Aqueles primeiros 15 minutos, né? Que o Boca fez uma pressão no Santos. Mandou bola na trave e tal. Mas depois desses 15 minutos do primeiro tempo, o Santos começou a tocar bola, a dominar o jogo, né? A dominar a partida. Chegou a chutar algumas bolas no gol, criar algumas chances. Mas, assim, o Santos fez um jogo muito cauteloso, né? Fez um jogo muito cauteloso. Porque respeitou o adversário, né? Era o Boca do outro lado. Então, fez um jogo cauteloso. Ganhou todas as divididas. Ganhou 100% das divididas. Então, defensivamente, o time foi muito bem. O Alisson jogou muito. Pituca jogou muito. Veríssimo jogou bem. Lopédi jogou bem. Defensivamente, o time foi muito bem. A gente fez o nosso papel, né, gente? Era pra ter saído com a vitória. Se não fosse esse árbitro de vídeo ridículo aí. Esse sacana aí desse árbitro de vídeo. Porque isso é sacanagem. O que fizeram com o Santos ontem é uma sacanagem gigante. Porque, meu, não é possível. Qualquer árbitro do mundo marcaria esse pênalti. E se fosse ao contrário, se esse lance fosse no ataque do Boca, na área do Santos, se fosse o jogador do Santos que tivesse feito a droga do pênalti, o juiz teria marcado. Eu tenho certeza que o juiz teria marcado. O VAR teria dado esse pênalti porque foi muito pênalti. Foi muito pênalti. Se fosse ao contrário, o Santos não teria do que reclamar. Porque foi muito pênalti. Até o Diário Olé, que é o jornal esportivo mais famoso da Argentina, até o jornal Olé da Argentina, falou que foi pênalti. Todo mundo falou que foi pênalti. Se fosse ao contrário, o juiz ia dar a droga do pênalti. Se fosse ao contrário, ele ia dar pênalti. Não é possível um negócio desse. Não é possível. O que a gente questiona, o que todo mundo questiona, é que se fosse ao contrário, ele ia dar pênalti. Entendeu? Porque foi muito pênalti. Como eu falei, se fosse ao contrário, ele ia dar pênalti e o Santos não teria do que reclamar. Sabe? É uma coisa absurda esse pênalti. Porque quem viu o lance, quem viu o jogo inteiro, quem viu esse lance aí do pênalti, quem viu o jogo, né? Vai pro lateral do Boca. Ele primeiro dá um tranco na perna do Marinho e depois vai com o cotovelo nas costas do Marinho. Dá pra ver por todos os ângulos. Mostraram lances de todos os ângulos possíveis. Mostraram todos os ângulos possíveis do lance. Não é possível que o juiz não marcou esse pênalti. Não dá pra entender. Porque em todos os ângulos dá pra ver que foi muito pênalti. Mas, tirando essa sacanagem aí que o VAR fez com a gente, né? Que o VAR, mais uma vez, sacaneou o Santos. Tirando essa sacanagem que o VAR, a arbitragem, fez com a gente. O Santos fez um jogo bom dentro do que a gente se propôs a fazer. A gente fez um jogo bom. E agora eu decidi aqui. Decidi aqui porque o time do Boca também não é nada disso. Aqui eles vão ter que atacar também. Porque eles vão ter que fazer um gol. Porque 0x0 é pênalti, né? 0x0 é pênalti. Então, eles vão ter que atacar aqui. E vão dar espaço pra gente criar as jogadas. Criar chances de gol. E é aquilo que eu sempre falo, né, gente? Não pode perder as oportunidades. E se Deus quiser, a gente vai pra final da Libertadores. Vamos fazer um grande jogo aqui. Vamos ganhar. E vamos pra final da Libertadores. Se Deus quiser. Bom, vamos pras notas de cada um logo. Porque eu já falei tudo que eu tinha que falar. Sobre a arbitragem, sobre a torcida também que é pessimista. Então, vamos logo dar as notas de cada um. John, foi muito bem de novo. Quando ele foi exigido, né? Quando exigiram que ele fizesse alguma defesa, ele foi muito bem. Então, quando teve uma bola cara a cara que ele pegou com o jogador do Boca no final do primeiro tempo, né? Não, no começo do segundo tempo, desculpa. No começo do segundo tempo, teve uma bola cara a cara que o John pegou. E foi bem de novo. E foi bem de novo. Eu achei que foi muito bem. Os nossos goleiros são muito bons. Então, é isso aí. Nota 8 pro John. O Pará. O Pará eu achei que na marcação ele foi mal, né? O jogo inteiro deu muito espaço pra aquele vilha lá do Boca, né? Aquele atacante do Boca. Então, o Pará vai levar uma nota 5. Porque não perdeu o jogo, né? Então, vai levar uma nota 5. Mas o Pará foi mal. O Pará foi bem mal ontem. Lua Pérez e Veríssimo perfeitos, perfeitos. O Veríssimo teve uma bola que o Santos errou na saída de bola. E errou o passe ali, né? Deu... Acho que foi o próprio Lua Pérez que deu a bola no pé do jogador do Boca. Mas aí o Veríssimo conseguiu se recuperar. No 1 contra 1, ele conseguiu ganhar do cara. E o Lua Pérez, em outros momentos, também fez... Desarmou bem. Jogou bem pra caramba o Lua Pérez e o Veríssimo. Os dois vão levar nota 9. Nota 9 pros dois, porque... Jogaram bem demais. Felipe e Jonathan. Nota 8 também. Nota 8. Também pro Felipe e Jonathan. Porque... É... Ele aprendeu a marcar, né? Finalmente aprendeu a marcar. Fez uma marcação muito boa ontem. Chegou no ataque quando deu pra chegar. Apoiou bem quando deu pra apoiar no ataque. Então, nota 8 pra ele, porque tá merecendo uma nota alta, porque tá jogando muito bem ele. Né? E aí vamos pro meio-campo. E aí vamos pro meio-campo. Foi... Foi monstro ontem o Alisson. Vai levar uma nota 9. Pituca foi muito bem também. Muito bem. Jogou demais o Pituca ontem. Muito, muito, muito. Então... Nota 10 pro Pituca também. Porque o Pituca não perdeu uma bola no meio de campo também. Ontem. Então... Vai levar uma nota 10 o Pituca. Jogou... Pra mim foi o melhor jogador em campo. Foi o... O Pituca. Vamos lá. Soteudo no meio. Soteudo jogou mais recuado ontem, né? Jogou até bem. Eu achei que jogou até bem. Depois ele saiu, né? Porque sentiu... É... Um desconforto, né? Sentiu a coxa, né? Então... Não, saiu por... Por desgaste mesmo. Já tava combinado dele sair. Jogar meio tempo só, né? Então ele saiu porque tava... Tava desgastado. Quando... Enquanto ele esteve em campo, ele... Ele ajudou, né? Enquanto ele tava jogando... Ele ajudou muito o time. Então... Nota 7 pro Soteudo. Nota 7 pra ele. Lucas Braga fez uma boa partida também. Tanto na defesa quanto no ataque. Fez uma boa partida. Ele não teve medo de ir pra cima do lateral do Boca lá que tava marcando ele. Não teve medo de ir pra cima. E quando precisou... Precisou ajudar na marcação, ele foi bem também. Então nota 7 também pro Lucas Braga. Agora, o Caio Jorge... O... O Caio Jorge, eu vou falar pra vocês. Não jogou nada ontem, né? Não jogou nada. Não finalizou uma bola no gol. Não jogou nada ontem. Talvez o Bruno Marques fosse até melhor ter entrado com o Bruno Marques ontem, desde o início do jogo. Porque o Boca jogou retrancado, né? Então o Bruno... O Santos ficou muito mais com a bola. Então talvez teria sido até melhor entrar com o Bruno Marques. Mas aí ele entrou com o Caio Jorge. E o Caio Jorge não conseguiu fazer nada ontem. Vou deixar ele sem nota, né? Porque na Libertadores ele tá indo bem. Tá fazendo boas partidas. Então vou deixar ele sem nota hoje. O Marinho... O Marinho... O Marinho... Não jogou nada ontem. Também tava... Tava... Meio desgastado também, né? Não jogou bem ontem. Não fez uma boa partida. Então... Como é o Marinho, eu não vou... Dar nota pra ele hoje. Porque é o Marinho, ele pode decidir o jogo pra gente aqui no Jogo de Volta. Então... Aqui na Vila. Então... Vou deixar ele sem nota, né? Porque ele não jogou nada ontem. O Sandri entrou muito bem. O Sandri entrou muito bem, né? Ontem. Jogou demais. O Sandri... Desarmou... Deu passes bons. Então... O Sandri vai levar uma nota 7. Ontem. Porque jogou... Bem pra caramba. E... E o Cuca... Né? O Cuca... Armou o time certo. Montou o time certo. Então... Vai levar uma nota 8. O Cuca... Porque... É... O Santos tá com reais chances de ganhar Libertadores. E é muito... Isso aí é muito... Por causa do Cuca. O Cuca tá fazendo um excelente trabalho aqui. Nota 8 pro Cuca, né? E é isso aí. Agora... É focar nos bambis, né? É focar no São Paulo. É... Focar no Campeonato Brasileiro. Vamos... Vamos buscar uma vitória contra o São Paulo lá, né? Lá no Morumbi. E é isso aí. Tá bom, gente? Se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Deixa seu like no vídeo. E... Ative o sininho das notificações pra receber novos vídeos. Tá bom? Um abraço pra vocês. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.